Bem, nós vamos explorar aqui o tema de saneamento básico como um dos itens importantes da proteção ambiental da nossa cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é pioneira no tratamento dessa questão do saneamento básico. Primeiro, porque em 2010 assinou um convênio de concessão com a empresa da Companhia de Águas, a Sabesp, e criou um fundo municipal de saneamento. Com isso, São Paulo garantiu um valor bastante considerável anualmente, por conta desse termo assinado com a Companhia de Águas, a Sabesp, e a obrigação, segundo legislação desses recursos, é que eles sejam utilizados para a urbanização de favelas, de assentamentos precários e também para o reassentamento de famílias que vivam em algum local de risco e precisam ser, obviamente, retiradas desse lugar e reassentadas. Então, esse foi um ponto importante, o convênio está vigente até hoje, garantindo esse valor anual para esse tipo de investimento. E o outro programa importante a considerar da parte da Prefeitura de São Paulo é o programa Mananciais. Nós temos aqui na zona sul da cidade duas grandes represas que abastecem uma parte considerável da região metropolitana de São Paulo e nós temos que preservá-la. Então, o programa Mananciais tem essa função. Por um lado, levar infraestrutura para os bairros precários, que são famílias de baixa renda que vivem nessas regiões, estruturas de saneamento básico, coleta de esgoto, tratamento e também drenagem de córregos que podem estar ocupados de alguma forma irregular. E, paralelamente, isso também temos a implantação de parques para preservar todas as margens das duas represas e áreas de lazer e também a construção de unidades habitacionais. Esse programa de obras é um dos maiores programas da Prefeitura de São Paulo, atualmente, e a Prefeitura trabalha em parceria com outras entidades, principalmente do governo estadual. Uma delas é a Sabesp, que é responsável pela questão, o manejo da questão hídrica na cidade de São Paulo. A outra é a CDHU, que é a Companhia Habitacional, também participa com construção de unidades e várias secretarias da Prefeitura, principalmente a Secretaria da Habitação e a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, por conta desse conjunto de parques que devem ser implantados, de modo a preservar essas regiões que são importantes para todos os que aqui moramos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!